Nascido e criado no interior paulista, o Wilson Roberto Gotardo foi desses meninos de infância feliz e jeito simples. Durante os longos períodos de concentração na toca da raposa, o xerife da zaga cruzeirense gosta sempre de lembrar os bons tempos de Santa Bárbara do Oeste. Antes de conhecer todos os segredos e perigos da grande área, Gotardo aprendeu sem pressa e com calma muitas coisas de outras verdes áreas. A chuva, dependendo do lado que ela vem, hoje a chuva vai ser muito forte, tem que tomar cuidado, desse lado que a chuva é mais tranquila. Com 34 anos, o mais experiente jogador do time é também o que mais sabe das árvores e da natureza. Esse é o pé de ameixa, até já tem um frutinho aí, pé de limão, limão bom, não é limão cravo não. E se o passado é de boas lembranças, o futuro é de grandes esperanças. Esse pé é jabuticaba, mas eu estou vendo um fruto ali interessante, que para chegar até ele não é fácil. A taça da Libertadores, Gotardo? É, esse aqui, tão desejado, mas ainda não acabou. Nós temos aí mais 45 minutos. Estamos aí 45 minutos e no caminho para andar, Gotardo. Porque por enquanto está 0x0, por enquanto está indo para os pênaltis. Mas o Cruzeiro tem tudo para chegar à vitória no segundo tempo. Vamos usar algumas informações mais sobre o São Gotardo, jogador experiente, capitão do time do Cruzeiro. Veja lá, falando do Gotardo aí, ele que é o capitão do time do Cruzeiro. Wilson Gotardo, tem 34 anos, zagueiro de área. Fez seis jogos nessa Libertadores, não fez nenhum gol. Aliás, a dele não é fazer gol, o negócio dele é segurar o 0 lá atrás. Por enquanto, ele está segurando o 0 lá atrás. Fez seis jogos nessa Libertadores, não fez nenhum gol, o negócio dele é segurar o 0 lá atrás.